Com o dué, desviar a corogeia e piração O sol, o sol, o sol 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 O sol, o sol E popai a tua candidata Vai funda com tio Chabiranda Vai com tiraminar Vai vindo a minha A sua ministra Vou pôr e um A stellen a minha Prai adeira Prai adeira bs Se inscreva no canal. Amém! 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 Outro Amém 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 Camila Mas as pessoas que não têm abusos, mas não são os bebês, mas eu tenho que fazer um pai que são um pai que não tem mais um pai que não há um pai. A pessoa que não tem mais um pai que não tem mais um pai, mas você tem que fazer o pai que não tem mais um pai. Ele é boa, até do clube Eu não sei Eu não sei Mas que E te deixei do masista E te deixei do masista E te deixei do masista Masista hoje Masista jovem Masista Mambo no cante O nome é SEMF Usa de teres o reto Porimambo cante O nome é SEMF 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 O que é isso? Like I'm sorry, I'm sorry, forgive me Cause all that you can't say Is going back easily Words don't come easily But you can say baby Baby, can I hold you tonight? And maybe if I told you the right words With the right sign, will you be mine? Alright, DJ, hold on, hold on What is it? Okay, let's continue the song Let's go to 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 the song Is it good? What is another one? I want you guys to go to Israel But stronger than the last one Amém. 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 Amém.